Música 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 Gorgulho Estadio Vou xingar no twitter hoje Música 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 Chapeuzinho Música Amarelo Nossa história começa Quando acabou Música Música Quando a mãe da Chapeuzinho Amarelo Explosivo Eu vim porque minha filha adora A gente já tinha com Música Imagina a pobre da veia Caída Como lagartixa Veia A mãe falou assim Eu Sou seu pai A puta da Chapeuzinho Com Música Falou assim Oh my god Vem Mônica Vai Vai Música A história da Chapeuzinho Já tá mais velha que a vó Da vó Da vó Da vó Da vó Da vó Da tataravó Da vó Da chapeuzinho Mas é um clássico Um clássico Com que deixar nesta casa Imediatamente Não Não Mas isso Deve ser um engano Não Não Ei professor Por que as vezes tem barras pretas Em cima e embaixo da tela hein Ah isso É para fazer um Parece ser Uma porcaria Eu estou em dia com os pagamentos Quer saber o que eu faço com essa carta de despejo Não Não Oh Oh barbado do lobo mal Vendo que no papo não ia conseguir Coisa nenhuma mesmo Resolveu agir de uma maneira mais Uma maneira mais Toda Tida noce Eu vou te comer E agora o que que a gente faz? Deixa comigo Deixa comigo Que Chico Bento O grande apresentador Sabe como resolver esse problema Escuta só Escuta só